E aí, minha filha! E aí, minha filha! Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do iDentro 2018. Como é que vocês estão? Tá tudo beleza? Tá tudo tranquilo? Como é que passaram o ano? Passaram bem? Se divertiram bastante? Eu não sei se vocês perceberam, acredito que sim, né? O iDentro teve uma pequena parada aí do ano passado pra cá, porque eu passei por alguns problemas de saúde E como no presente momento eu sou o único membro que produz, grava, edita e posta os vídeos no canal Infelizmente, tive que dar essa pequena parada. Parada essa aqui, já estamos de volta. Aparentemente tá tudo tranquilo Com a volta agora em 2018, viram algumas promoções que quero trazer pra vocês pra movimentar o canal, pra movimentar a página Bem como também vou finalmente, esse ano, lançar o perfil do iDentro no Instagram Nesse primeiro vídeo de 2018, eu vou trazer pra vocês dois unboxings A primeira delas, se liga aí, especial da Kiara Escuro Signature Series Desculpa se eu não estiver falando direito, mas tá aparecendo o nome aí junto com a imagem Não vou dizer qual é, vou esperar pra abrir pra que você possa ver junto comigo qual foi o que eu adquiri O segundo unboxing que eu vou fazer pra vocês hoje vai ser uma revista, um livro especial também da Kiara Escuro Tiara Escuro, chamada Dias de Horror Essa foi adquirida através do Catarse, um novo projeto que eles lançaram no ano passado Com essa eu já vou para três aquisições da Kiara Escuro, ou duas, né? Já que a primeira ainda não fazia parte da Kiara Escuro E aí eu vou trazer o unboxing pra vocês, vou mostrar as outras duas adições que eu tenho Que fazem parte aí, digamos, dessa trilogia especial Você fica comigo aí e depois da abertura a gente traz então aí o unboxing dessas belezas Como eu havia falado pra vocês anteriormente, nós vamos fazer aqui então um unboxing dessas duas belezinhas Que chegaram aqui essa semana A primeira delas que eu vou fazer é o Kiara Escuro Signature Series Pode ver que o estado em que a caixa chegou não foi dos melhores, né? Morrer não foi muito bom com a minha encomenda Vamos ver se o produto interno está seguro, pelo menos Esse especial é da Kiara Escuro Junto com a DC Comics, chamada Signature Series Ela tinha sete produtos diferentes O primeiro, da Mulher Maravilha O segundo, do Flash O terceiro, do Batman O quarto, é o especial, Vilões de Gotham O quinto, é do Aquaman Apesar desse símbolo, ele está parecendo mais um arco O sexto, é Liga da Justiça E o sétimo e último, o Coringa e Harley Quinn E agora você vai descobrir aqui junto comigo Que assim, na verdade eu já sei, né? Mas você vai descobrir agora Qual foi então o especial que eu adquiri Beleza? Vamos lá? A princípio aqui, fazendo a retirada da caixa Parece que o produto está intato E agora, a surpresa é Lógico, como fã do Batman Eu não poderia adquirir primeiro o outro Que se não o Batman Aqui na aquisição a gente já vê a caixa Linda, muito bonita A forma de fechar a caixa É o morcego do Batman Bom, aqui no interior da caixa Vem o símbolo dos super-heróis da Liga da Justiça O Batman, o Mulher Maravilha O Aquaman O Superman, infelizmente, não fez parte aí desse projeto E aqui diz o seguinte Congratulações, parabéns Você está adquirindo o produto oficial da DC Comics Um box de edição especial Trazido pela Bundab e Kiara Escuro Agora vamos aqui ao conteúdo O primeiro deles É um pin Do Batman Olha que coisa mais linda Aqui vem também o que parece ser um adesivo do Batman Não sei ainda onde Que poderia ser colocar talvez uma camisa bordada Ou algo do tipo E a outra maravilha que veio junto Foi esta camiseta Um outro pequeno detalhe aí que eu não falei pra vocês É que cada uma dessas edições especiais Elas trazem um artista especial Da Kiara Escuro E aqui, além de ser o Batman É do Eddie Barrows E o nosso terceiro item da lista Nós temos aqui então Um poster Com a arte da camisa autografada pelo Ed Barrows E Natalia Marques Aqui eu tenho uma cópia de um original da arte E por último aqui a gente tem um pequeno resumo dos dois artistas Ed Barrows E Natalia Marques E aqui um pequeno resumo da Kiara Escuro Que é uma das principais empresas do mundo Na área de agendamento de talentos para o mercado e tal Você pode conferir aí o primeiro unboxing Desse especial da Kiara Escuro Signature Signature Series Ainda aprenda a falar essa palavra em dia Você pode ter certeza Edição especial do Batman Como você pode ver Com um desenho magnífico Do grande Ed Barrows Ed Muito obrigado Tá massa Tá massa Vamos pro segundo? Enquanto isso na sala de justiça No segundo unboxing de hoje Já veio mais bem cuidado Mais bem protegido pelos correios Vamos ver agora como é que tá por dentro Dias de horror Aqui está Veio embalado Uma edição especial de dias de horror E aqui está E vamos aqui aos prints da edição Marca texto com uma arte da revista Esse projeto da Kiara Escuro Reuniu vários artistas da agência Vou colocar aí ao final do vídeo O nome do pessoal que participou desse trabalho E aqui É uma edição especial Esse aqui sai Não, não sai É uma edição especial Numerada E autografada Desta beleza Autógrafo de todos os participantes E aqui a numeração Minha edição é de número 148 De um total de 150 Olha que maravilha Uma edição especial autografada Uma edição especial autografada Mas também é um dos maiores vilões do mundo Mais conhecido como Doctor Horror Doctor Horror Acusado de traição à humanidade Durante uma invasão alienígena Que causou a morte dos três maiores heróis da Terra E de inúmeros civis Ele está no centro do julgamento do século O planeta acompanha o testemunho de diversos super seres E de outros personagens que jogam luz Sobre a história do criminoso E os fatos que envolvem aquele dia Para que a justiça prevaleça A verdade precisa vir à tona Escrita por Danilo Beirute Desenhada e arte finalizada E colorida Por mais de 50 artistas da Kiara Escuro Studios Dias de Horror É uma grande homenagem ao gênero de super heróis Aqui ao lado A gente tem a relação de todo o pessoal A capa Capa dura Onde o interior da revista Além de ter um trabalho magnífico Aqui de cada um desses 50 artistas Você tem Como de costume Nas adições anteriores Ao final O perfil Do pessoal Que participou da revista Tem como também Uma série de capas De edições Produzidas Por eles E agora Antes de encerrar o vídeo Vou mostrar para vocês As outras duas edições Que eu também tenho Como eu disse Para completar a minha trilogia Se virão outros Não sei Vou aguardar Eu decorrer desse ano de 2018 As outras duas belezinhas Que eu falei A primeira delas Seria Ícones dos quadrinhos Por Ivan Freito da Costa Foi a minha primeira aquisição E o outro Seria esta edição especial Do Earbook Da Kiara Escuro 2016 Tinha sido prometida Uma segunda edição Do Earbook Agora para 2017 Infelizmente não saiu Mas felizmente acabou saindo A edição Do Dias de Horror Vamos esperar aí Para 2018 Ver se eles lançam Então essa edição Beleza? Esse então foi o nosso vídeo de hoje O unboxing Como eu prometi a vocês Da edição especial Da Kiara Escuro Signature Series Do Batman Desenhada aí Pelo Grand Jack Barrows E a edição especial Também da Kiara Escuro Lançado no projeto Pelo Cartaz No ano passado Chamada Dias de Horror Então eu já estou aqui Com a minha belezinha Desenhada pelo Grand Jack Barrows Quero agradecer a você Que assistiu até aqui A esse primeiro vídeo de 2018 E venham outros Que venham muitos E eu quero pedir a você Que se ainda não é inscrito No canal Se inscreve Clica no botãozinho Embaixo de se inscrever Ativa as notificações Curte lá também A página no Facebook Porque sempre está saindo Alguma coisa lá Que não sai aqui Assista os outros vídeos Do canal Está aparecendo um card Aqui em cima Para você assistir Uma sugestão minha Especial para vocês E eu fui 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 E eu fui